Olha aquilo ali pessoal, a Iti Jube está muito estranha no PKXD Vocês estão vendo só, ela está desfilando por aí E o pior, ela está com a cara de apaixonada Quer dizer, pior não né, melhor pra ela que ela está apaixonada Mas será que ela está mesmo apaixonada? Ai meu Deus tá, a gente precisa ir atrás da Ju galera Pra descobrir, olha só que legal mano Tá, ela está indo pra concessionária O que será que ela está fazendo na concessionária? Será que ela está apaixonada por carros? Ou então por alguém? Será que ela está apaixonada por alguém? Ai meu Deus do céu Oi, tudo bom? Olha essa grama aqui, é tão bonita essa grama Olha que grama mais bonita aqui gente, tá vendo só Ô Naila, por acaso você queria falar comigo é? Oi Ju, nossa que coincidência amiga, você está aqui Ah tá, eu pensei que... Ah tá, entendi, pensei que era outra coisa O que? Não, eu estava aqui olhando uma grama Porque agora eu decidi que eu sou o gramólogo Ah, gramólogo? O que é isso? É a pessoa que estuda as gramas Ah, entendi Então tá bom Naila, tá Tem que ir, tá, tchau Tá bom, até logo Ai meu Deus galera Não deu certo não, a Ju acabou vendo a gente Então não vai ter jeito O único jeito da gente espionar a Ju sem que ela veja a gente É ficando invisível Mas só tem um jeito de ficar invisível no PK-XD Que é com a máquina de teorias Com ela a gente consegue ficar invisível Tá galera, mas isso não deu muito certo Eu já sei o porquê Eu tô só a metade invisível Mas não tô invisível 100% Isso é porque a máquina deve tá com pouca bateria Só que a bateria dela vem do like no vídeo Então deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra poder aumentar a energia da máquina Só assim eu vou ficar invisível o suficiente Pra poder trollar a Ju Vai rápido, deixa o like, deixa o like, deixa o like Agora sim eu posso falar que eu tô todo invisível A não ser por essa máquina de teorias na minha mão Mas se a gente guarda a máquina Prontinho A gente tá todo invisível E ninguém consegue ver a gente É lógico A gente também não vai poder ficar mandando emojis assim Porque senão vai ser um emoji no meio do nada aqui A galera pode suspeitar, né Tipo, ver o emoji e ficar tipo Me seguindo por causa do emoji Mas a Ju tá logo ali Então agora sim Ela nunca vai suspeitar da gente Tá vendo só? Eu tô do lado dela E ela nem tchum Não vejo a hora de chegar esse momento Ai, eu tô tão ansiosa pra isso acontecer logo Tenho certeza que a gente vai avançar em alguma coisa Avançar no quê? Ai, ai Cada dia que passa eu fico mais curioso pra saber Sobre o que ela tá falando, galera Ela tá ansiosa pra alguma coisa Mas o que será? Deixa eu ver Cadê o espelho? Eu preciso arrumar meu cabelo Ah, tá Tem que ficar bem bonita Ai, será que eu tô com bafo? É, acho que não Ai, meu Deus Eu esqueci que tá invisível Não muda o fato Que eu continuo sentindo o cheiro Ela tava com bafo sim E ela soltou um bafo bem na minha cara Porque ela não sabia que eu tava ali Ai, meu Deus do céu Nossa Essa trollagem tá me saindo cara demais Pronto Prontinho Ai, eu acho que agora sim Tô muito linda E ele vai gostar Do beijar Ai, ele? Ele quem? De quem que ela tá falando, galera? Olha lá Ela tá indo pra algum lugar Provavelmente é um encontro Ela se arrumou Ela viu se ela tava com bafo E o melhor de tudo ainda, galera Ela tava querendo ficar bonita pra ele Mano, mas isso com certeza é um encontro Mas um encontro com quem, hein, velho? Meu Deus Galera Vocês tão vendo ali? É o Fidelis Mano, esse aqui é mesmo o Fidelis E ele deve tá indo se encontrar com ela Nossa, eu tô indo encontrar com a Ju Será que eu tô bonito? Eu espero que sim Tá, tá bom O Fidelis também tá querendo ficar bonito Só pode ser isso, galera É um encontro deles dois Meu Deus do céu Tá, galera Isso daqui tá muito bom pra civilidade Ele tá indo pra direção da sorveteria Olha lá Então isso quer dizer que O encontro está acontecendo E se tá acontecendo A gente tem que ir pra lá Olhar esse encontro Agora Então vamos chegar aqui perto Olha lá, eles tão juntos já A parte boa é que a gente não precisa ficar de longe Ou seja A gente vai conseguir escutar a conversa dos dois Ai, obrigada Nossa, que bom que você chegou Olha só, galera Eu tô invisível Então a Ju não vai conseguir sentar no banco dela Oi, Ju Como é que você tá? Oi, Fidelis Que bom te ver Ah, muito bom te ver também Você quer um sorvetinho? Vou lá pegar um sorvete pra gente Ai, com certeza Eu quero de chocolate, tá? Tá, pode ir sentando aí Me espera, tá? Ah, tá legal Prontinho Eu trouxe um picolé pra você Pode sentar que eu trouxe um picolé Ai, você tá tão bonito hoje, sabia? Eu não consigo sentar, é Que estranho Você não consegue, é? É Olha aqui Não tá dando certo, ué Ué, coisa mais estranha? Ah, vamos pra outro lugar, então Ah, vamos Vamos ficar só aí você, né? Que tal a roda gigante? Ai, vamos Vamos lá, então Olha só isso, galera A gente atrapalhou o encontro dos dois E eles nem sabiam que eu tava aqui Tá, isso foi mais engraçado do que eu tava imaginando Agora, tá na hora da gente ir lá ver os dois na roda gigante Ai, meu Deus do céu Só que a Ju, ela não pegou a roda gigante Ai, ela pegou, ela acabou de entrar Tá bom Vamos tentar sentar do lado de um deles, mano Olha só, eles tão juntos na roda gigante ali Tá, deixa eu sentar aqui Pra eu continuar entendendo o que que tá rolando nessa história, ó Eles nem tão me vendo E eu tô vendo os dois Olha lá embaixo, velho Ai, ai Isso daqui não para de melhorar Sabia, gente? Olha só Eles tão aqui, ó Os dois Só pra que será que eles tão falando? Ah, você falou que ia me dar um presente Quando me visse? Ah, eu tenho o presente, só que ele é secreto Ninguém pode ver Ah, tá bom, então Pode mandar Ah, fecha os olhos Vai, tá pronto Três, dois, um E... Meu Deus Galera Ela deu um beijinho no Fidelis Ai, ai, ai Meu Deus Tá bom, galera Eu acho que a gente já viu Coisa até demais, né? Tá na hora da gente ir embora daqui Eita, meu Deus Pera Eu acho que o Fidelis me viu O Fidelis me viu Tá bom, eu preciso correr Eu preciso correr Agora é urgente Galera, vocês viram só? Eu sem querer Desativei o poder da armadura de invisibilidade Do nada E agora eles acabaram me vendo Então é melhor eu ir pra minha casa Caraca Então era realmente um encontro Por isso que a Ju não queria que a gente ficasse lá Porque ela queria ficar sozinha com o crush dela Ela tentou esconder até o último instante Mas agora está revelado, galera Não tem como A crush A Itzijubis tem um crush do Fidelis E ele também tem um crush nela, mano Meu Deus É muito legal fazer essas investigações Então se você aí também gosta de atualização Gosta de fofoca Gosta de investigação legal O lugar perfeito pra você É na escolinha dos espiões, galera Porque na escolinha dos espiões Você pode fazer parte do meu grupinho de espiões E também me ajudar nessas super investigações Que eu faço aqui no PKXD E também ganhar salvos nos vídeos E muito mais Tá bom, galera? Então é nóis Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E tchau 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 Tchau